Matheus Anjos tem sido o principal destaque do ABC neste início de temporada pela Copa do Nordeste e também pelo Campeonato Potiguar. Eu sou Jonathan Cavalcante, analista tático aqui do canal Jogo Direto, e vou explicar as principais características e o estilo de jogo do meio campista ABCdista. Então, vamos juntos! O Matheus Anjos é um meio campista que gosta de atuar no entrelinha, nas costas da linha dos volantes, recebendo essa bola num espaço reduzido, mas que com a sua capacidade, sua inteligência, seu toque de primeira, seu domínio orientado, consegue fazer a equipe do ABC progredir em direção ao campo de ataque. A gente vai ver nesse lance aqui contra a equipe do esporte, por exemplo, ocupando espaço entrelinha nas costas dos volantes da equipe rubro-negra. E, detalhe, ele sempre buscando essas janelas, esse espaço entre jogadores do adversário para ser uma opção de passe viável, ser uma opção de passe que possa receber sem pressão e, rapidamente, com o domínio orientado, um toque de primeira, fazer a equipe andar para frente, fazer a equipe progredir em direção ao campo de ataque. Além disso, a gente vai ver que o Matheus Anjos é um jogador que, por jogar por dentro, gosta também, apresenta essa característica, esse repertório de jogo, de fazer esse movimento em diagonal, de dentro para fora, ocupando, atacando esse espaço nas costas do lateral adversário. A gente vê que faz isso com muita frequência e chega no fundo, cruza com maestria para o gol. Novamente aqui contra o esporte, fazendo esse movimento, né, de ataque à profundidade, de ataque às costas do lateral Igor Carius, não vai receber, mas a gente vê que ele tem por repertório, né, com muita frequência fazer esse tipo de movimento, né. Além disso, nas transições ofensivas, é um jogador alvo da equipe do ABC, por quê? Quando recebe essa bola, já vai buscar esse passe para o último terço do campo, o passe para um jogador de velocidade, para ficar numa situação de um contra um, numa situação vantajosa. A gente vê que sempre sendo acionado nesse tipo de situação, ao momento que a equipe do ABC retoma a posse de bola, e aí ele tem muita qualidade, né, tem uma bidestria. Fiz o passe com a perna esquerda anteriormente, agora faz o passe com a perna direita, já faz esse passe em direção ao último terço, nas costas da última linha, por muito pouco, o jogador do ABC não conseguiu dominar. Novamente, a gente vê que a capacidade dele não está só restringida no momento que a equipe retoma a posse de bola, mas também no instante que a equipe está se organizando, está instalada no campo de ataque. É um jogador que tem muita qualidade para deixar o seu companheiro na cara do gol, e o faz com muita frequência, né, já faz o domínio orientado, já faz esse passe aqui para deixar em condição de um contra um e tentar a finalização. É um jogador muito técnico, né, com muita qualidade e que pensa muito rápido. Além disso, o Matheus Anjos tem uma capacidade muito interessante, o drible, né, jogador de drible curto, consegue dominar, consegue proteger bem essa bola no espaço reduzido, e tem um mapeamento muito forte, né, do jogo no seu entorno. A gente vê que ele utiliza muito bem o espaço do seu lado, o espaço vazio, faz esse domínio orientado para tirar essa bola de perto de um oponente, e agora vai utilizar o espaço às suas costas para vencer os dois marcadores, e aí ficar numa situação um pouco mais livre, né, que aí vai permitir que ele faça o quê? Faça o passe para um companheiro que finaliza para o gol. É um jogador que consegue proteger muito bem essa bola, esconder essa bola, protegendo o espaço nas suas costas, na sua frente e dos seus lados. É um jogador muito rico nesse sentido. Além disso, é um atleta que tem boa capacidade de finalizar de média distância, né, sempre finalizando com a perna direita, e com muita potência as suas finalizações. É um meio campista que também pisa a grande área com muita frequência, sempre atacando esse espaço na primeira trave, por uma bola de velocidade, né, para aproveitar seu metro e oitenta e um, e aí tentar a cabeçada e tentar o gol, mas o gol não saiu contra o América do Natal. Mais uma vez, atacando o espaço na profundidade ali na primeira trave e buscando a finalização. Se vocês gostaram dessa análise, deixe o like para que a gente possa ampliar ainda mais o nosso alcance com o torcedor do ABC. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima e tchau, tchau!